Fala galera tricolor, teve inimigo aí invadindo o CT Carlos Castilho do Fluminense, Thiago Silva já treinando aí, já apareceu no CT, já apareceu nas fotos aí treinando aí no CT Carlos Castilho com os demais companheiros aí em separado, mas ali próximo já sentindo energia e também Fernando Diniz já definiu a equipe que irá enfrentar o Botafogo no Brasileirão aí chamado Crássico Vovô, tudo que você precisa saber a respeito, quem é esse inimigo, Thiago Silva no treinamento e Fluminense Botafogo Brasileirão 2024. Fala galera tricolor, eu sou o Sidney, você está no canal Flu95, seja de todos bem-vindos a esse canal, se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas interessadas em futebol, pessoas interessadas em Fluminense Futebol Clube, beleza galera? Dá essa força, dá essa moral, só assim o YouTube ele reconhece e recomenda meus vídeos para não, para outras pessoas aí estar acompanhando o trabalho aqui, dando essa moral para mim aí. De que maneira você pode ajudar? Já no WhatsApp, compartilhando WhatsApp, Facebook, Instagram, aí no grupo de amigos aí galera, dá essa força para mim aí, canal aqui, só assim o YouTube ele reconhece e recomenda aí meus vídeos aí para outras pessoas que estão conhecendo o meu trabalho aqui. Beleza galera? Firmeza? É galera, teve inimigo aí, inimigo entre aspas aí, né? Não é que o Grêmio foi treinar aí galera, nessa segunda-feira aí no CT Calo Castilho aí? Eu vou colocar aqui o vídeo, como vocês podem estar vendo o vídeo aí, ó. O vídeo é um pouco descontraído aí dos jogadores e o técnico Renato Gaúcho também aí, dentro aí do CT Calo Castilho, né galera? Eles vão, parece que vão jogar contra o Flamengo, se eu não me engano. Mas isso daí é normal, né? Quando algum time vai para alguma cidade ou governo do estado, sempre vai treinar, até em outro país não vai treinar, geralmente eles pedem permissão e é cedido o lugar para eles treinar. No Fluminense já não foi diferente. Já teve seleção da Argentina e outros times aí, o Fluminense também já treinou em outros CTs aí, de outros países também, no próprio Boca Juni, que por coincidência foi finalista no ano passado, olha a coincidência, esse é normal. É uma coincidência, né? O Grêmio está nas oitavas de final com o Fluminense, mas é uma coincidência aí, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que importa mesmo é quando a bola estiver rolando lá, dentro das quatro linhas lá, entre Grêmio e Fluminense aí, pelas oitavas de final da Libertadores. E o Thiago Silva, galera? O Thiago Silva aí treinando, né? Chegou, foi se apresentado aí na sexta-feira. Como ele disse, ele tinha o final do contrato ainda com o Pri ainda. Ele poderia estar na Inglaterra lá cumprindo o seu final de contrato ainda com o Chelsea, mas o Chelsea liberou ele muito bem, né? Porque já não ia ficar mesmo, então não tinha como segurar também, ficar segurando o Thiago Silva lá, né? Então, sabendo as pretensões do Fluminense e do próprio Thiago Silva, a vontade dele que era atuar pelo Fluminense. E aí ele vem num tempo rápido também aí pra fazer o treinamento aí, pra fazer uma mini pré-temporada aí, né? Pra ficar nas condições aí de futebol aí, pra estar entre as quatro linhas jogando com os companheiros aí, pra nos ajudar. Não preciso nem falar as características, a categoria, a técnica do Thiago Silva, que a gente já sabe desde que ele nasceu no Fluminense, então isso é uma novidade pra ninguém. A gente espera que corra tudo bem com o Thiago Silva aí, a preparação dele seja bem na preparação física, fisiológica aí, o pessoal tá tudo de olho aí, com certeza mapeando o Thiago Silva aí em todos os sentidos aí, né? Eu sou leigo nessa parte, mas com certeza estão aí mapeando o Thiago Silva aí pra dar o melhor treinamento pra ele, condicionando aí musculamente, é porque o músculo fica parado, né? Então aí ele tem que ativar de novo aí, cria a musculação, a musculatura aí, pra que dá, fica apto pra prática de futebol, né? Parece que é tão simples, né? Não é igual a gente que vai jogar todo final de semana aí e não faz nada. Trabalho, trabalho dia de semana, vai jogar bola. O jogador profissional tem sempre a preparação a mais aí, né? Pra que não se lesione, porque são muitos jogos, né? Então tem que estar bem preparado aí, fisicamente, mentalmente, pra entrar em campo. E agora não é sonho, galera, é realidade, o Thiago Silva está aí mesmo, né? O Thiago Silva está aí mesmo, treinando já. Eu vou colocar as imagens aí, vai correr as imagens aí do treinamento do Fluminense, né? Vejam bem o Thiago Silva, já alegre, né? O Marcelo, batendo uma bolinha aí, demais jogadores, Cano, Alexander, próprio Renato Augusto, Gabriel Pires, Egema Cano, John Kennedy, Manuel, tem o Marlon também, entre outros jogadores aí que vocês podem estar acompanhando aí no treinamento dessa segunda-feira. E aí, galera, tudo descontraído, é um semblante de jogadores aí com mais alegria. Tivemos também um papo aí com o Fernando Diniz, teve com o John Kennedy aí, né? Na churrascaria aí, cerca de três horas aí, mais ou menos, o papo legal, de pai pra filho, né? Não teve bronca, não teve nada, não teve puxão de orelha, só teve... O Fernando Diniz quis saber a respeito da vida dele, né? O particular, né? A vida particular da pessoa, cabe a pessoa, né? Mas nesse caso, o John Kennedy tem que ficar bem atento com ele, né? Pra dar um suporte pra ele emocionalmente, um conselho aí, o conselho é bom, né? O conselho é sempre bom aí, pessoalmente com o jovem, promissão com o John Kennedy aí, que é o jogador iluminado, que nos deu os títulos aí com o gol que ele fez contra o Boca Juniors, e também contra o gol que ele fez contra o Aliança Lima também aí, o jogo tava apertado, tava 2x1 pros caras, 2x2, ele fez o gol da vitória, então quer dizer, iluminado, então é isso. E o Fernando Diniz treinou a equipe aí, né? E já definiu a equipe, galera, sim, tem uma, um provável escalação do Fluminense, que é essa que eu vou colocar aí na tela, que é o Fábio no gol, Samuel Xavier voltando aí, Manuel Marlo Marcelo, Martinelli Lima, Alexander parece que vai ficar no banco, e Paulo Henrique Gança. Pela direita ele vai colocar o Marquinhos, pela esquerda o Keno e Kano. Lembrando que o John Arias tá com a seleção lá, né? Fazendo os amistosos, depois vai ter a Copa América, aí ele desloca o Marquinhos pro lugar do Arias, e a volta do Samuel Xavier na direita aí, né? E o meio também, o Lima voltando, o Lima prestava suspenso numa outra partida aí, se eu não me engano. Então esse é o time do Fluminense, provável o time do Fluminense que tá aí. Vocês estão acompanhando aí. Esse jogo será nas 20 horas aí, horário de Brasília, no estádio aí, Milpão Santos, nosso salão de festa, onde o Fluminense foi campeão em 2010, né? Que ligou lá do Sheik. O problema é que o Diniz sempre fala é a respeito do gramado, né? Gramado sintético, conhecido como tapetinho. O Fluminense não gosta nada, nada, não gosta de atuar nesse time de gramado. O Fernando Diniz ficar puto da vida. Temos recentemente aí, só dar um parênteses aqui, que até o próprio Abel lá do Palmeiras lá, criticou o próprio gramado deles. Vejam bem que ele criticou lá o gramado deles lá. O gramado tá uma porcaria, né? Praticamente ele falou isso. E tiveram que reformar o gramado lá do campo do Palmeiras. Eu sei que não tem muita coisa a ver com o Fluminense, mas é só pra ter um exemplo aí. De que eles jogadores não gostam de atuar nesse tipo de campo aí. Tem o Atlético Paranaense, tem o Botafogo, tem lá a Arena do Corinthians também, que tem um pouco disso, né? Então, né? Mas é isso, galera. Então, tudo certo aí para o jogo do Fluminense contra o Botafogo. A provável escalação foi essa que eu acabei de passar para vocês. Recapitulando, o Grêmio treinando no CT aí do Fluminense, né? O Renato Gaúcho aí trouxe a toda a delegação dele para treinar aí no CT do Fluminense. Tiago Silva já treinando aí, nessa segunda-feira também, como foi dito. Mas já pegando jeito, já aí pegando forma física, né? Se preparando aí, né? Porque ele ficou um pouco parado mesmo, assim, ele falou, né? Que estava um pouco parado. E também o time do Fluminense aí já preparado com os jogadores aí. Também o André também treinando bem também, vem treinando bem já também. Está se recuperando da lesão. Que bom, né? Que bom que daqui a pouco vai começar as oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. Que bom que esses jogadores são importantes. Estão voltando aí, né? De uma forma aí, estão voltando. Para nos ajudar aí. Quem sabe a gente... Eu gostaria muito que viesse o título do Bia da Libertadores. Pelo Fluminense, por toda a torcida do Tricolor. Principalmente também pelo Tiago Silva, que está voltando agora, não é à toa, né, galera? Assim mesmo a gente falou que não veio para passear. Então é isso, né? Então é isso. Então vamos acompanhar juntos Fluminense e Botafogo. Botafogo e Fluminense, Brasileirão, né? 2024. Jogo às 20 horas do horário de Brasília. Jogo vai ser no Premier. Vamos acompanhar juntos. Vamos torcer para o Fluminense pegar essa vitória. Porque deixou escapar a vitória aí diante do Juventude. O Fluminense jogou um péssimo futebol diante do Juventude, Maracanã. Que acabou ficando ali com seis pontos. E esse ponto agora aí diante do Botafogo será muito importante. Mas não é tão fácil que o Botafogo é uma pedra no sapato do Fluminense também. Nos últimos cinco jogos, o Fluminense parece que empatou só um e perdeu os quatro. Então você veja bem, o Botafogo está bem aí também. Está atualmente bem aí, né, no campeonato. Tem vindo jogando bem. Então o Fluminense tem que ficar muito atento. Mas futebol a gente se resolve dentro de quatro linhas. E quem sabe a partir de amanhã aí diante do Botafogo o Fluminense não faz a boa exibição de seus jogadores e conquista essa vitória. Beleza? Então, fique com Deus. Saudações, tricolores. Valeu, galera. Vitória, Fluminense. Vitória, Fluminense. E se voltaram com a Asa, a paz de Guadalajara!